Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Recebi uma informação lá do estado de São Paulo, da cidade de Piedade. E infelizmente só consegui gravar agora, uma situação urgentíssima, mais uma profanação, mais um sacrilégio. Tem aqui a mensagem do padre de lá, com profunda dor e tristeza comunicamos que a comunidade Santo Expedito, situada na rua Benedito Amâncio Vieira 183, no bairro Vila Amâncio Piedade, cidade de Piedade, foi invadida na tarde de domingo, ontem, 5 do 11, por volta das duas e meia da tarde. O invasor profanou a Eucaristia, deixando espalhada na capela, também furtou uma caixa de som, os vasos sagrados utilizados para a Santa Missa. Eu vou colocar, então, a imagem aqui do que ocorrido, infelizmente as Eucaristias jogadas ao chão, Jesus tratado sem nenhum respeito. Infelizmente nós precisamos rezar muito por esses sacrilégios que vêm ocorrendo, por essas profanações. Ah, meu coração parte de ver ali Deus jogado no chão. Cada partícula de Jesus consagrada é Jesus inteiro. Então, nós precisamos rezar muito em reparação. Precisamos. Aí o padre pede, nos unamos como família paroquial e rezemos em desagravo. Nenhuma atividade pode acontecer na comunidade até a Santa Missa de Reparação, rezada por nosso arcebispo Dom Júlio. Por isso, convocamos a todos os fiéis da paróquia da cidade para nos unirem em uma oração de reparação. Nesta terça-feira, dia 7 de novembro, às 19h30, vai ser a Missa em desagravo. O nosso maior bem é a Eucaristia. Rezemos pela ofensa feita a Nosso Senhor. Recebi, então, a mensagem que é do padre Júlio César Fernandes. E aqui, então, o comunicado do arcebispo. Fui informado da lamentável invasão da igreja e da profanação do Sacrário da Capela Santo Expedito da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, ocorrida na tarde de ontem, dia 5 de novembro de 2023. Os delitos cometidos numa igreja atingem e prejudicam toda a comunidade dos que creem em Cristo, da qual o edifício sagrado é sinal e imagem. Neste mesmo sentindo, unume a dor de que essa grave ofensa aos sagrados mistérios provocam seus paroquianos em todos os fiéis da nossa arquidiocese. Antes de retomar as celebrações dos sacramentos, no templo violado, é preciso realizar um rito penitencial a fim de reparar essa grave injúria, a sacralidade do lugar e a santidade das celebrações. Nesse sentido, em acordo com o reverendíssimo paroco, estabeleço que a celebração de desagravo seja terça-feira, dia 7 de novembro de 2023, às 19h30, na comunidade de Santo Expedito, situada na rua Benedito Amancio Vieira, 184, bairro da Vila Amancio, cidade de Piedade. Exorte todos os fiéis da nossa arquidiocese a tomarem parte espiritualmente no rito de reparação através de oração e penitência pessoal. Além de suplicar ao Senhor perdão por todos nós, rezemos também pelos autores desse delito a fim de que se reencontrem a vida da graça e o caminho da salvação. O pedido de perdão de nossos pecados, a intercessão pela conversão dos que praticam essa ofensa e o empenho sincero na própria conversão alcançarão de Deus a graça de ver restituída ao templo violado da sua dignidade, bem como a de um crescimento na santidade da nossa igreja particular. Com as minhas orações e sofrimentos, Dom Júlio Arcebispo de Sorocaba. Então, nós precisamos rezar muito por tudo o que tem ocorrido na nossa igreja, por todos esses sacrilégios, por todas essas profanações. Rezemos muito em reparação, façamos jejum, abstinência, façamos mortificações em desagravo. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!